Aquela piada foi gostosa. Aquela piada foi boa. Aquela piada foi gostosa, mano. Um belo piadão. Você pode deixar um mísero farm pra mim, mano? Vai ficar bem feliz com um único farmzinho, tá ligado? Vai ficar bem feliz. Você pode deixar pelo menos ponto pra mim, mano? Cara, fominha da zorra, mano. Morri. Morri pra cacete. É claro que vai morrer. Mano, que mewtwo. Fominha, hein? Mano, pano. Esse pistão pau em geral, ele simplesmente derrotou uma alenha. Pois é, velho. Maluco, o cara pegou todo o farm do mundo e tá sendo dado a alenha agora, velho. Que chegou o gank inimigo. Esse cara é alenha, dá apenas, velho. Mano, filho, tu consegue matar, vai. Tu tem potencial, vai. Bora, filho, tu tem potencial. Vai, isso, isso. Mano, o maluco consegue virar Mega X e ainda assim ele corre. É isso, família. A gente deixou o mewtwo na mão de uma pessoa que não sabe jogar. É isso, a gente deixou o mewtwo na mão de uma pessoa que não sabe nem o que tá fazendo da vida, velho. O cara farma e farma e não faz nada. Mano, o mewtwo tá roubando o Diego agora. Legal. É isso, mano. Famoso, faço, mas não faço mais nada. É bem por aí, mano. É bem por aí, velho. Eu ainda aposto que ele vai morrer pra aquela Glacium, mano. Eu ainda tenho aqui minha sanidade mental que ele vai morrer pra aquela Glacium ainda, velho. Meu, o mewtwo tá na base. Ele morreu pra alguém... Ah, o mewtwo tá fake. Ah, não. Ele botou. Pelo amor de Deus, eu só quero farmar, família. Pelo amor de Deus, família. Eu só quero farmar, mano. Mewtwo morreu pro espião. Morreu pro espião. Olha lá, eu falei, pô. Eu sabia que ia morrer pro espião, pô. Eu avisei eles, mano. Eu avisei eles que eu morrer pro espião, mano. Ele é o mewtwo do mundo, mano. Depois de todos os outros. Quem quer pizza, eu quero, mano. Não foi bolhado, mano. Não foi bolhado, velho. Mas vai de Vasco. De Vasquirito e eles. Bem, pelo menos consegui alguns stackzinhos. Pô, deixa pra mim, por favor, mano. Por favor, mano. Deixa você bater no seu coração de melão aí, mano. Que eu preciso. Obrigado, viu? Já vai pro rock depois dessa? Muito possivelmente tu caiu, ou não? Eu ainda aposto que aquele cara vai falecer, mano. Eu ainda aposto que ele vai de faleces, tá? Acabou a luz. Ah, imaginei que fosse algo assim. Infelizmente. Acabou por aqui nossa corrida, mano. Infelizmente a gente achou um corno no meio do caminho. Fazer que nem o Labras. É o caça-corno, mano. Uber grátis. Opa! 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 É, não tinha o que fazer, mano. Caraca, entrou! Mano, foi o Buzz Oak que deu grab? Eu acho que foi o Buzz Oak que deu grab. Eu tenho quase certeza que foi o Buzz Oak que deu grab, hein? Olha o Mewtwo forçando. Olha o Fewtwo forçando. Gente fina, olha esse Mewtwo. Foi o Mewtwo que deu o Buzz Oak que deu grab? Tinha quase certeza que foi desse, mano. Top defesa. O maluco me leva pra base em suplex pra fazer uma porra dessa, velho. Clica no link aí pra ajudar a gente, família. Clica no link pra ajudar nós. Caralho de caçar as corneiras, mano. Mano, eu tava tancando todos os hits hoje e podia ter batido lá na igreja, né? Mas é tudo bem. Não sei de link estas a falar. Acho que ele tá ficando esquizofrênico chate. Ué. Olha o melhor meu tio do mundo aí, família. Olha o melhor meu tio do mundo aí, família. Não tem problema, eu não vou morrer. Não sei o que vocês tão falando, velho. Fala pro reto, faço uma ideia do que vocês tão falando. Cara. Dá tempo pro Tachira lá em cima, mas acho que não é... Não é a solução perfeita. Mas vamos, né? Passou uma ult. Tá safe. Fez um a kill. Focar em fazer outra kill aqui. Focar em fazer outra kill aqui. Se Deus quiser, outra kill aqui também. Mano, só é macetar o Raikwaza agora. Gente, é só macetar o Raikwaza, fi. O que é isso? O que é isso? O que é isso? a gente, mano. O Nevasculay quase cumprimeteu a gente. Ah! Que mentira, mano! Que isso, velho? Que isso, velho? Que isso, velho? A Niteus morreu porra e quase? Foi isso mesmo, velho? Que isso, mano? Ah, velho. Ah, velho, que mentira, mano. Ah, que mentira, velho. Ah, velho. Perder um jogo desse aqui, mano. Perder um jogo desse daqui porque os caras é lerdo. Dói, tá? Dói muito, tá? Dói muito, tá? Perder isso aqui por lerdeza dói, cara. Perder isso aqui por lerdeza dói. Machuca. Mas acho que a gente não perde, não. É, a gente não perde, não. Tamo ganhando on fire. Tamo ganhando, tamo ganhando, tamo ganhando. Tá certo. Mas, pô, se a gente perdesse, ia ser triste demais, tá? Nossa, a gente perdesse, ia ser triste demais, velho. Provavelmente ela ficou batendo parado e não percebeu o negócio de baixo. Naini colocou em risco demais, velho. Naini colocou muito em risco, velho. Muito, muito em risco. Nainizinha colocou em risco demais. Coragem, tá? Coragem com boas de risco daquele jeito. Tanquei pro Gradeus. Dei mais dano que o Mewtwo. Dei mais dano que o Canine. Ah, que legal, hein? É aquele Dream Team, né? O famoso time dos sonhos, mano. É o famoso Dream Team essa partida, mano. Dei mais dano que o Mewtwo.